E a presidenta Dilma Rousseff falou hoje em Londres sobre o legado que as próximas Olimpíadas aqui no Brasil podem deixar para o país. É importante quando você faz uma Olimpíada ter estrutura para enfrentar a Olimpíada e ao mesmo tempo deixar um legado para o povo. Tem de ter um legado, um legado que pode ser tanto no nível de utilizar a infraestrutura que foi construída para os jogos, que você possa utilizar também para as pessoas, por exemplo, alguns parques você pode transformar em apartamentos e vendê-los. Ou transformar em locais de uso esportivo para o conjunto da população. Em escolas especiais também para o conjunto da população. Acho que esse é um dos desafios, porque nós queremos trazer para o Brasil o maior legado possível dos Jogos Olímpicos, tanto no que se refere ao esporte, quanto no que se refere à melhoria da infraestrutura e das condições de vida da população. Acho que esse é o principal.